Olá, vou iniciar agora a apresentação do estudo intitulado como A Contribuição dos Programas de Educação Tutorial na Oferta de Atividades Complementares. Bom, os autores são eu, Helen Cristina Araújo, dissente do curso de Sistemas de Informação, Alisson Pires Maciel Guia, TA de Engenharia Geológica, e a Flaviana Tavares Vieira Teixeira, professora de Engenharia Química. Nós pertencemos à Universidade Federal dos Ális de Eftion e Mucuri. Introdução. Atividades complementares são as ações paralelas às atividades acadêmicas. Por exemplo, estágios, grupos de pesquisas, programas de educação tutorial, monitorias, entre outros. A Lei de Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, nº 9.394, de 1996, prevê que as atividades complementares componham a grade curricular para a integralização dos cursos de graduação. E nesta mesma lei, está previsto também que as universidades públicas estabeleçam planos, programas, projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão, de forma a garantir o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Além disso, a Resolução 07 de 2018, de Diretrizes para a Extensão na Educação Superior, determina que as atividades de extensão componham pelo menos 10% da carga horária mínima do curso, dando um enfoque para a importância da participação dos estudantes em ações extensionistas. Bom, tendo em vista este princípio da indissociabilidade, os programas de educação tutorial foram criados em 2005 por meio da Lei nº 11.180 e regulamentados pela Portaria 976, de 2010, que determina que os grupos PETs devem desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, e terem caráter interdisciplinar. Bom, desta forma, em dezembro de 2010, foi criado o PET Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM. Desde sua criação, este grupo vem desenvolvendo projetos e ofertando atividades complementares. E por este motivo, o PET Estratégias é o objeto do nosso estudo, no qual temos como foco os projetos de extensão e suas publicações. Bom, o objetivo deste trabalho é mensurar a contribuição do PET Estratégias na oferta de atividades complementares. Desenvolvimento. Inicialmente, foi feita a revisão bibliográfica acerca do tema estudado, e a coleta dos dados foi feita utilizando o site do PET Estratégias e seus registros, referentes aos projetos de extensão de 2018 a 2021. Bom, a maioria dos dados foram coletados aqui neste site, né, no qual eu tenho aqui as publicações por ano, né, nos anais de eventos e congressos, e os projetos de extensão também desenvolvidos por ano. Além dessas informações, no site do PET possui as informações sobre as premiações, sobre os demais projetos de ensino e pesquisa que o PET realiza. Os resultados obtidos foram, em 2018, foram desenvolvidos 12 projetos, foram ofertadas 154 oportunidades para voluntários e foram feitas 9 publicações. Em 2019, foram desenvolvidos 7 projetos, foram ofertadas 100 oportunidades para voluntários e foram feitas 5 publicações. Em 2020, foram desenvolvidos 39 projetos, foram ofertadas 107 oportunidades para voluntários e foram feitas 15 publicações. Pode-se observar que, em 2020, o número de projetos desenvolvidos foi maior, né, do que os anos anteriores. E isso ocorreu devido o PET ter celebrado parcerias, convidados outros professores e técnicos administrativos para colaborarem com os projetos. Além do que, devido à pandemia, né, muitos projetos tiveram que ser adaptados ao modelo remoto e outros precisaram de ser suspensos. Já em 2021, até setembro, foram desenvolvidos 14 projetos, foram ofertadas 119 vagas para voluntários e foram feitas 6 publicações. Bom, este número de 2021 pode ser maior, levando-se em conta que o PET está atualmente desenvolvendo vários outros projetos e a pesquisa, né, quantificou os dados até setembro, os projetos desenvolvidos até setembro de 2021. Por fim, né, de 2018 a setembro de 2021, foram desenvolvidos 72 projetos, foram ofertadas 480 oportunidades para voluntários e foram feitas 35 publicações em anais de congressos e periódicos. Bom, o número de publicações é menor, né, do que o número de projetos desenvolvidos e isso se dá devido ao fato de que nem todos os projetos alcançam resultados interessantes e possíveis de serem publicados. Considerando, então, que o PET Estratégias Abrante, além da extensão, o ensino e a pesquisa, acredita-se que os resultados obtidos foram satisfatórios e, desta forma, conclui-se que o PET Estratégias tem desenvolvido e ofertado diversas atividades complementares, oportunizando o engajamento de universitários dos diversos cursos da UFVJM. Obrigada!